TV Câmara Campinas Olá, boa tarde, estamos ao vivo agora uma hora e sete minutos e você vai acompanhar a terceira reunião ordinária da Comissão de Cultura da Câmara. Hoje na pauta vamos discutir o papel social, cultural e de memória da Fazenda Roseira e a segurança na região. Acompanhe na presidência do vereador Paulo Búfalo. Boa tarde a todos, todas e todes. Nós estamos transmitindo aqui a partir da Câmara Municipal de Campinas do plenário. Quero dizer que nós vamos interagir aqui sem o uso da máscara, porque nós estamos guardando aqui o devido distanciamento dos trabalhadores da casa e também da vereadora Paola Miguel, que compõe essa mesa conosco aqui hoje, sendo pelo fato dela ser membro da Comissão de Cultura, seja pelo fato dela ser a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, com quem a Comissão de Cultura compartilhou a organização dessa reunião ordinária de hoje. Como trata-se de uma reunião ordinária da Comissão de Cultura, eu passo aqui rapidamente a leitura da pauta, que é o seguinte, terá como tema o papel social, cultural e de memória da Fazenda Roseira e a segurança na região. E teremos aqui a participação, daqui a pouco eu vou anunciar a participação daqueles e daquelas que estão presentes aqui ainda entrando, estamos aqui só conferindo as presenças. De qualquer forma, essa reunião da comissão, ela está tendo a transmissão pela TV Câmara e também pelas redes sociais aqui, que envolvem a Câmara Municipal de Campinas. As perguntas do público podem ser encaminhadas através do e-mail comunicacão.campinas.sp.leg.br ou do WhatsApp 19 978293776 Acho que oportunamente esse número deve aparecer, está na tela, para que as pessoas possam acompanhar e também possam interagir com as pessoas que estarão presentes aqui. Bom, quero já agradecer a presença, como já disse, da vereadora Paola Miguel, do vereador Gustavo Peta, que também é membro da Comissão de Cultura da Câmara da vereadora Mariana Conte, que é suplente da Comissão de Cultura, mas é titular da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania presidida pela vereadora Paola Miguel. E agradecer também o representante do vereador Marrom Cunha, que é o senhor Donizete Soares, que está aqui presente, quero agradecer a todos e todas. Além disso, dos convidados a participarem, que já estão na sala, nós vamos contar, inclusive, com o pronunciamento da doutora Alessandra Ribeiro, gestora da Fazenda Roseira, pesquisadora em urbanismo, mestre da comunidade João Godito Ribeiro, do senhor Marcelo Ricardo Ferreira, que é gestor cultural e fundador da Escola de Políticas Culturais. Também anunciar e agradecer a presença da Andréia Mendes, que é titular da Câmara Setorial de Memória e Patrimônio e presidenta, primeira presidenta eleita do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Campinas. Da Lúcia Castro, que é titular da Câmara Setorial de Culturas Populares Tradicionais, também do Conselho Municipal, e do Hélio Zulu, que é titular da Câmara Setorial da Cidadania Cultural da cidade e, portanto, do Conselho, e um artista aí na cidade, importante que nós possamos ouvi-lo. E no processo de construção dessa nossa reunião de hoje, que discutirá com dedicação aqui as questões que envolvem a Fazenda Roseira, como nós já dissemos aqui, seu papel social, cultural e de memória, e os cuidados de regularização e de segurança do entorno, no meio desse período nós tivemos também uma outra pauta que nos chegou aqui à Câmara Municipal, que vou pedir licença aos participantes para que nós possamos fazer o registro dessa outra pauta e já colocar aqui a Comissão de Cultura à disposição. Trata-se de um problema relativo ao Casarão, que é um centro cultural lá de Barão Geraldo, que está tendo um problema de restrição de acesso por conta de decisões da comunidade próxima lá, mas sem diálogo com aquele coletivo. Por isso, nós abrimos aqui hoje essa possibilidade, pedindo licença a todos e todas, para que Alice Possani, que é integrante do coletivo do Casarão, possa aqui registrar esse problema e colocá-lo na pauta da Comissão de Cultura. Lembrar, ela fará o registro, nos remeterá posteriormente uma carta e nós já seguimos na pauta que nós definimos aqui. Até porque nós aguardamos ainda que o governo municipal, convidado por várias vezes, tanto por meio do nosso gabinete, como comunicado através de quem realiza as relações institucionais com a casa, nós não tivemos respostas ainda. Portanto, não há, nesse momento, uma representação do governo municipal. nós ainda aguardamos a presença. Então, eu queria abrir aqui rapidamente para que Alice pudesse fazer essa... nos trazer essa pauta e nos participar do problema que eles estão enfrentando lá no Casarão. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todas, todos e todes. Queria agradecer imensamente às vereadoras e vereadores e aos convidados por abrir esse espaço para esse breve informe. Então, eu vou fazer um relato bem breve, sem tomar tempo, desse tema fundamental e importantíssimo da conversa de hoje. E esse informe, aliás, ele vem ao encontro da importância da atenção e da construção de políticas efetivas para os espaços de cultura da nossa cidade. Então, com relação ao Centro Cultural Casarão, para quem não conhece, o Centro Cultural Casarão é uma casa de cultura pertencente à população de Campinas, é um espaço público. Ele é, em Barão Geraldo, no distrito de Barão Geraldo, o único equipamento público voltado exclusivamente à cultura e que vem há 17 anos desenvolvendo uma intensa programação de encontros, festas de cultura de tradição, cultura da infância, cultura indígena, exposições, oficinas e apresentações das mais diversas linguagens artísticas, sempre oferecidas na perspectiva de acesso gratuito ao público. Em 2019, 2020, o ano pandêmico, a gente, né, obviamente, não recebeu público, mas em 2019 foram 7.800 pessoas que estiveram no Casarão como público, público contabilizado. É possível que esse número seja maior ainda, frequentando essa programação. E além dessas programações que são abertas ao público, o Casarão também acolhe uma agenda bastante intensa de ensaios e reuniões de grupos, de artistas, que precisam de um local para ensaiar e preparar os seus espetáculos. Além da importância dessa programação cultural, que vem sendo promovida de maneira contínua há 17 anos, a construção desse equipamento cultural possui um valor histórico imenso e ele está localizado num terreno amplo, que mistura características urbanas e rurais, com uma vegetação farta, ao lado de uma lagoa. Então, essa questão desse contexto do valor histórico do equipamento também é muito importante. E atualmente, esse equipamento, ele está correndo um risco iminente por conta de um projeto de fechamento do bairro em que o Casarão está localizado. Esse fechamento prevê restringir de forma extrema o acesso ao Casarão, além de descaracterizar completamente essa identidade arquitetônica e paisagística, que compõe também a essência desse centro cultural e de convívio. Esse projeto está sendo proposto pela Associação dos Proprietários do Residencial Terras do Barão e, embora ele esteja amparado na ideia de cinturão de segurança, é um projeto que na prática ele propõe guarita, cancela, cerca, controle de entrada e é um projeto que está tramitando na Secretaria de Urbanismo, sob o número 2019-11-9952. E nós não temos conseguido acesso a mais informações sobre qual é o status desse processo. Esse projeto fecha as principais vias de acesso ao Casarão, propõe um cercamento desse espaço cultural, cerca mesmo, e a gente vem aqui para destacar que a relação com o público é o que dá sentido à existência de um espaço cultural. E qualquer política de restrição e constrangimento de acesso desse público provoca a asfixia de um espaço cultural. Então, a gente não pode permitir que essa violência aconteça. A cidade de Campinas tem uma rica produção cultural, que infelizmente é muito pouco disponibilizada para a sua população justamente pela enorme carência de espaços culturais que possam acolher essas produções, e o Casarão cumpre uma função fundamental nesse sentido. Precisa continuar a ser um local aberto a todos. Foi feito um abaixo-assinado que rapidamente passou de 7 mil assinaturas, então ele vem tendo aí a população de Campinas e de outras cidades vem se manifestando, o Casarão ele acolhe também uma produção estadual. E então, para finalizar, eu vim fazer essa colocação a título de informe mesmo, pedir que esse tema possa ser pauta dessa comissão, como o vereador colocou, pedir que um projeto como esse não seja analisado só pela Secretaria de Urbanismo, é preciso um debate mais amplo, que inclua outras secretarias, e gostaríamos muito que essa comissão pudesse ajudar nessa articulação. E aí, para finalizar, solicitar dessa comissão trazer esses debates sobre a importância do investimento em espaços culturais da cidade para a construção do plano plurianual dessa gestão, que deve estar rolando por agora, sabemos que isso vai acontecer esse ano, e essa importância de investimento nos espaços culturais da cidade, sobretudo os espaços descentralizados, ela é urgente. Então, a gente vai falar aqui sobre a Roseira, que é um espaço super, super importante, e que também vem sobrevivendo aí numa relação de grande precariedade. Então, que os espaços culturais possam ser pauta dessa comissão, e que possam entrar no plano plurianual desse governo, que vocês possam aí nos ajudar nessa intermediação e diálogo. É isso, agradeço demais o espaço para esse informe, e que possamos seguir conversando. Obrigada. Eu é que agradeço, Alice, a exposição. Peço, inclusive, que o texto que motivou e mobilizou a baixo assinado seja encaminhado para essa comissão, e nós já nos comprometemos em pautar o tema. Tomei essa iniciativa de trazê-la aqui inicialmente, justamente para que nós possamos dar conhecimento à casa numa reunião ordinária dessa comissão, embora nós tenhamos uma pauta específica, e nos comprometemos em tratar disso, fazer chegar aos outros parlamentares que não estão acompanhando, enfim, e realizar esse debate. Comunico que nós já fizemos alguns requerimentos, pedindo essas informações, e nós pretendemos dar sequência ao tema. Bom, nós também nesse tempo foi oportuno, enquanto aguardávamos aqui a chegada de alguém do governo, não tivemos um nome aqui indicado com acesso à sala, portanto, nós vamos seguir com uma parte, importante aqui da representação e da ação cultural da cidade, que é o próprio coletivo da Fazenda Roseira, representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais e da comissão dessa casa, do Legislativo. Portanto, a nossa comissão seguirá o seu trabalho. Eu quero, antes de passar aqui, mesmo aos parlamentares, eu vou abrir para uma saudação da vereadora Paola Miguel, que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, e posteriormente nós vamos ouvir a doutora Alessandra Ribeiro, que é a gestora da Fazenda Roseira. Ok? Então vamos lá, Paola. Paola. Boa tarde a todos, todos e todas que acompanham a gente pela TV Câmara, a todos os funcionários que estão fazendo essa reunião permanente acontecer. Quero parabenizar o vereador Paulo Búfalo por essa iniciativa, e começar dizendo que a Fazenda, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, é a definição de resistência, desde a conquista, que foi uma ocupação não planejada, para impedir a deterioração do patrimônio, mantendo assim a preservação e a democratização do acesso à memória afrocultural e dos valores dos nossos antepassados, assegurando o compartilhamento do conhecimento, com o objetivo de lutar contra a discriminação e desmistificação das religiões de matriz africana, para as futuras gerações, já que temos em silenciamento uma ocultação da história da população negra. Queria lembrar também que no artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, diz, toda pessoa tem direito ao pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Também na Constituição de 88, no artigo 215, temos a garantia do direito à memória e a preservação do patrimônio cultural. A Fazenda Roseira não deixa a história ser apagada, nem mal contada, e resgata a presença africana na construção e desenvolvimento na cidade de Campinas. A gente precisa lembrar que Campinas foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão. O espaço é utilizado na formação de jovens professores, promoção do jogo, intercâmbio na comunidade que vivem no continente africano, além do cultivo de plantas de origem africanas, e promove retiro entre os seguidores da Umbanda e do Candomblé. Por isso, já sofreram diversos ataques. Este ano, a Fazenda Roseira foi saqueada e depredada. De agosto a dezembro de 2020, foram cinco boletins de ocorrência por furto. Há mais de quatro anos, as gestoras do espaço pedem ajuda à Prefeitura Municipal de Campinas para a segurança patrimonial. A vulnerabilidade do espaço, não só da Fazenda Roseira, mas de várias outras casas de cultura que trazem o resgate da memória do povo preto, é evidente na cidade de Campinas. Os casos de intolerância vêm crescendo em Campinas, sendo a cidade que mais cresceu proporcionalmente na região metropolitana, cerca de 30%. Em 2019, tivemos 138 ataques, e especialistas afirmam que isso ainda é fruto de uma subnotificação. A preservação da memória é a transformação social e cultural das relações sociais. Quando falamos do patrimônio cultural afro-brasileiro, precisamos reconhecê-lo e valorizá-lo para que assim faça parte do patrimônio brasileiro. Essa luta, como os nossos antepassados, é frequente neste processo de resistência, ainda mais após a caída da Dilma em 2016 e com o crescimento do discurso do negacionista de fatos históricos, como o de que não há racismo no Brasil. Hoje, o direito à memória é um privilégio negado ao povo preto. E por isso, a importância da Fazenda Roseira é estratégico para que seja garantido e propagado a nossa história. que não caia em um apagamento histórico. A prefeitura não pode se furtar dessa responsabilidade. Então, é por conta disso que a gente precisa sempre lembrar do porquê que a gente tem a Fazenda Roseira e não só ele, mas vários outros centros afroculturais do município de Campinas. Quero saudar aqui também a Alessandra, o Hélio, a Lúcia Castro, a Alice e os vereadores que estão aqui conosco hoje, Paulo Búfalo, Mariana Conte e o representante do Nizete do gabinete do vereador Marrom, para a gente dar início a essa reunião. Muito obrigado, vereadora Paola Miguel. Passo aqui, sem mais delongas, a nossa amiga, a doutora Alessandra Ribeiro, para que ela faça a exposição e possa inclusive nos trazer as informações já dialogadas com a Prefeitura Municipal de Campinas. Boa tarde. Vou testar. Vocês me ouvem bem? Boa tarde a todas, todos e todos. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais jovens. Em nome do presidente dessa mesa, Paulo Búfalo, quero cumprimentar a todos os vereadores presentes, a querida Paola, não sei se o Gustavo passou por aí também, Mariana Conte, o assessor do vereador Donizete, todos aqueles que possam estar. Em nome da Andréia Mendes, quero cumprimentar a todos da Comissão de Cultura, querida Andréia, a sua bênção, ao querido Zulu, parceiro sempre daqui, Lúcia Castro, João Guerra, Guerreira, foi também candidata a vereadora nas últimas eleições, sempre agarrida nas diversas demandas e LGBT. Quero saudar a querida Alissa, que falou antes de mim, todo o casarão do barão, que é um espaço tão importante para a nossa memória aqui na ruteira, porque foi um espaço que nos acolheu até 2008. Então, nós ficamos, durante muitos anos, de 2005 a 2008, realizando os nossos arraiais do jogo lá. e agradecer de modo geral a toda essa casa, que foi através das lutas que gravamos aqui na ruteira, nesses 13 anos, agora dia 17 de outubro, que estamos aqui, que nós conseguimos fazer com que nossa Associação do Jongo se tornasse de utilidade pública, que nosso arraial afro-julino do Jongo entrasse no calendário oficial da cidade, e que nós conseguimos juntos tantas vitórias com uma própria permissão de uso no ano de 2015, após sete anos de grandes lutas, relações e desafios, e que mais uma vez estamos aqui juntos para esse bom diálogo e para esse fortalecimento coletivo na construção de políticas públicas culturais, que efetivamente olhem para os equipamentos de cultura do nosso município, e que efetivamente inspiram esses espaços como espaços de importância e como um braço de transformação social, de apoio à educação, de fortalecimento, como um braço também da saúde, que a gente sabe que a cultura cura, a gente vivenciou projetos de cultura e saúde, e a gente sabe o quanto quando a cultura está acessível para toda a população, a população se cura, a cultura salva, e aí eu vou me desfrutar a falar um pouco especificamente da Casa de Cultura Fazenda Roseira, onde esse ano foram os 13 anos, mas não sem antes saudar São Benedito nessa segunda-feira, que é o Dia de Ancestralidade, em homenagem ao nosso mestre, que amanhã completará 89 anos e que sempre esteve muito agarrido e que faz parte dessa luta. Nossos mais velhos não estão aqui com a gente, não estão aqui nesses 99 dias de ocupação para serem preservados, mas sem mestre Dudu, sem a mestre Dona Maria, sem a mestre Tia Vera e todos os mestres que compõem a nossa comunidade, talvez nós não tivéssemos também força e coragem para resistir por esse espaço. Então, salve São Benedito! Salve, São Benedito! Compadre São Benedito, resiste nossa lei de estar, alembrada, alembrada, ouve a culpa de alembrada, 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 ouve a culpa de alembrada, para chegar nesse ferreiro, vencer da São Benedito, na hora de Deus, amém, ouve a culpa de alembrada, vontade de São Benedito, vencer de nós, alembrada, 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 ouve a culpa de alembrada, 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 ouve o Padre Alec, para chegar nesse ferreiro, vencer da São Benedito, na hora de Deus amém, ouve o Padre Alec, ouve o Padre Alec, ouve o Padre Alec, ouve o Padre Alec, Salve São Benedito, salve os nossos povos originários dessa terra e salve todas as nossas ancestralidades que possibilitaram que a gente chegasse aqui na Casa de Cultura Fazenda Roseira, porque falar desse espaço é falar de cultura, como bem disse a Paola, é falar de educação, mas é falar também de cultura tradicional, de agricultura quilombola, de plantas curativas, é falar de festa, é falar de reza, é falar de diversos saberes que possibilitaram e possibilitam que mesmo com tantas dores desde o advento da escravidão, esse povo preto ainda resista, se reinvente e continue para a luta, como essas diversas mulheres aqui atrás de nós, que é uma parte da exposição Mãe Preta, nós recebemos aqui na Roseira, essa réplica dentro da exposição Mãe Preta que está lá no Pavão Cultural, essa réplica das heroínas pretas, somente mulheres, e são essas mulheres que nos incentivam e nos inspiram para que eu como liderança dessa comunidade e mestre de hongueira, possa também com todos aqueles que fazem parte daqui resistir. Nós nesse momento estamos, desde o dia 18 de janeiro, nós sofremos um grande ato de vandalismo aqui, um que a gente nunca havia tido antes, que a gente sabe das vulnerabilidades que a sociedade tem sofrido, principalmente por conta desse governo nacional, que faz com que cada vez mais pessoas vão morar na rua, tenham mais necessidades e que infelizmente acaba vulnerabilizando os equipamentos públicos, porque aqui nós nesses 12 anos de Fazenda Rondeira já sofremos diversos furtos de fio, de cabos, de arrompamentos de porta, mas esse de 18 de janeiro em especial, ele trouxe uma outra característica, que foi uma agressividade para além do furto material, de câmeras que nós havíamos instalado aqui, de segurança, para além dos fios da área externa, que ainda continuam parte no escuro, e para além da violação do Estado. Ele também, essa última invasão e ato de vandalismo, também destruiu nossas imagens, imagens para a gente muito significativas, da nossa área de exposição, centro de referência do Jongo, imagens inclusive de santos católicos, porque a cultura do Jongo dialoga, sim, com a cultura e religião de matriz africana, mas ela também dialoga, sim, com o catolicismo, porque no passado o sincretismo foi essencial para a resistência do nosso povo, por isso o Correio do Jongo acontece em julho, em nome das festas juninas que trazem essa memória, mas também em nome do Jaxangu da Justiça, que sempre lute, traga para a gente duas respostas, e nesse universo sincrético, que as nossas tradições de matriz africana se consolidaram nesse país, e a Fazenda Roseira em diálogo, com diversos movimentos, segurando a mão e aprendendo com todos os espaços que se consolidaram antes, e com todas as manifestações culturais anteriores à do Jongo, existentes aqui na nossa cidade, nós fomos nos construindo nessa rede como um espaço de referência da matriz africana em Campinas, a partir do Jongo no estado de São Paulo, e também por conta do Jongo uma referência nacional, já que nós aqui em Campinas representamos o Jongo do Sudeste, dentro da Crespial da Unesco, na América Latina, para falar sobre a política de patrimônio material brasileiro, a partir da perspectiva dos detentores. Foi através dessas lutas que nos mobilizaram a abrir aqui também na Fazenda Roseira, para além das ações permanentes de cultura, atendendo escolas, a gente atende aqui crianças a partir de 3 anos de idade, até a universidade, nós também em parceria com a Casa de Cultura Aquarela, implementamos no ano de 2018, final de 2018, uma pós-graduação em Marcos da Africana, para que vocês possam ter dimensão da importância do desenvolvimento e do tamanho da rede de pessoas que fazem parte do nosso trabalho representado por nós aqui. Nós atuamos na cultura, nós atuamos na educação, nós atuamos nos direitos humanos, porque entendemos a importância da construção da cidadania e da formação permanente dos nossos jovens, nós atuamos na rede de juventude terreiro, nós atuamos na rede de juventude da Reágio, enfim, é um trabalho que a partir da vertente da matriz africana, a gente tem feito em diálogo com diversas instâncias, como também já há alguns anos, somos parceiros da assistência social, acolhendo diversos projetos aqui, que dialogam também com a saúde. Qual que é o nosso desafio nesses 13 anos da Fazenda Loteira? Com certeza é a manutenção do prédio, de que toda a nossa luta aqui para preservar esse espaço de memória, de memória, de matriz africana e dar visibilidade às contribuições dessa matriz africana, dessa matriz africana dentro do nosso município, ela sempre teve que atuar e lidar com o desafio também da manutenção. O prédio é um equipamento público da Prefeitura Municipal de Campinas e a nossa contribuição aqui na Fazenda Loteira como Associação do Jongo sempre foi desenvolvimento desse trabalho. Então, Paulo Búfalo, que está aí com a gente já há vários anos, sabe? O quanto foi desafiador, né Paulo? Conseguirmos implementar a água aqui, porque quando aqui chegamos não tinha água e nós conseguimos que há água, conseguimos que há luz, então a energia elétrica, o corte de mato que acontece aqui, porque aqui a gente precisa de manutenção permanente, estamos em torno de uma área de APP e que se a gente não tem corte de mato regular, os bichos que vivem na APP vêm para a área de convívio da Roseira, como também se torna muito mais vulnerável o esconderijo, né? De pessoas que acabam provocando furto e atos de vandalismo aqui no nosso entorno. Então, vocês que estão acompanhando sabem quanto cada passo foi muito difícil, mas conseguimos a água, conseguimos depois de muitos anos a luz, conseguimos de muito tempo, depois de muito tempo, implementar a internet aqui com o apoio da Secretaria de Cultura na época, dos vários mandatos que superpassaram nesses anos, desde 2008, vários mandatos passaram para o Secretaria de Cultura e todos eles mantivemos a busca do diálogo. Agora, o que é fundamental para esse momento é que seja feito efetivamente o cercamento da área da fazenda. Até hoje, a fazenda não foi cercada, o cercamento que tem aqui foi feito de arame farpado, com os próprios recursos captados pela comunidade, com vaquinhas online, apoio de cada um de vocês, ou com os eventos que a gente aqui realiza. Então, o cercamento daqui é extremamente precário, vulnerável, ele todo momento é rompido com esses atos de furto e roubo, como também o que a gente precisa com muita urgência é o retorno do posto de segurança permanente ou como foi dialogado com o vice-prefeito Vandão no dia 26 de fevereiro desse ano, ele nos recebeu no seu cabinete um diálogo sobre as questões da roteira e ele assumiu o compromisso conosco de implementar um cercamento aqui, como é da área de parque, de bosque ou tacoral, e sugeriu, por questão de contenção de recursos, que em vez de um posto permanente da guarda, ou então do sistema de segurança que a prefeitura já paga para os vários equipamentos públicos, ele sugeriu que junto a esses cercamentos fossem inserido câmeras fossem inserido câmeras de vídeo vinculado a GM Guarda Municipal que desde essa última reunião de fevereiro efetivamente ampliou um pouco a rotatividade aqui na fazenda mas que a gente sabe que isso não resolve se não houver o cercamento se não houver essa implementação de cerca por isso que ainda estamos aqui há 99 dias aguardando esse cercamento aguardando essa essa implementação dessas câmeras vinculadas a GM para que os membros da comunidade que aqui estão em rodízio nesse período tão longo possam voltar para casa e que a gente possa restabelecer dentro das normas de segurança de saúde as nossas atividades dentro do que é possível toda a manutenção da equipe da Roseira que tem aqui no seu cotidiano sempre foi custeado por essas parcerias da própria comunidade e isso nos impossibilita fazer grandes investimentos no prédio é um prédio de 1830 que teve uma primeira reforma no ano de 1920 e que tem grandes precariedades desde telhado desde manutenção mas que apesar dessas precariedades do prédio e das suas vulnerabilidades nada é mais desafiador que a segurança porque a segurança coloca a vida dos membros da comunidade em risco como também acaba desconstruindo e vandalizando os pequenos avanços que essas parcerias nos auxiliam a trazer lugar porque a gente colocou câmera por exemplo de segurança na área externa ela foi toda furtada nós fizemos toda a iluminação da área externa a partir de ações como essa ela foi toda furtada então o que a gente pede para essa comissão é apoio intermédio para que a gente consiga efetivamente resolver a questão de segurança resolver a questão de cercamento e sim construirmos uma nova permissão de luta uma nova regulamentação para o uso de espaço que possibilite que o poder público efetivamente contribua quanto o poder público desse prédio que é dele para que a gente possa ampliar cada vez mais as nossas ações de cultura de apoio à construção da cidadania e para a sociedade e consigamos manter a nossa equipe que é o que também a gente sempre fez em nenhum recurso e suporte do poder público então agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje com a nossa comunidade estamos aqui a Bianca está aqui nos 99 dias Flávia Tamir Danilo estão aqui representando toda a nossa comunidade todos esses 99 dias de luta e já queremos agradecer publicamente a todos os vereadores que estiveram aqui que sempre nos ouviram que nos apoiam muito obrigada Edu Paulo nossas lutas vem de muito tempo nós não estamos começando nesse mandato essa pauta já estamos ainda continuamos nessa pauta infelizmente que pena que não foi resolvida Paola querida você que veio aqui nos ajudou muito obrigada Mariana Gustavo e todos aqueles amigos parceiros que sempre nos acompanham apoiam e divulgam e fazem ecoar não só os nossos tambores mas os nossos gritos de luta a nossa gratidão estamos aqui à disposição para responder as perguntas e para contribuir com o diálogo obrigado Alessandra quero dar um salve a São Benedito também e aos representantes do Jongo aqui a Bianca a Flávia ao Danilo que ao lado da Alessandra apresentaram esse contexto aqui da Fazenda Roseiras como a população pode perceber há medidas que dependem muito do governo municipal e que precisam ser imediatas para que tenha uma proteção desse espaço e há de se pensar uma política pública consistente para espaços como esse de cultura educação de resguardo da memória do povo negro possa sobreviver na cidade de Campinas em condições de funcionamento e cumprindo o seu papel social histórico enfim sem prejuízos de outras iniciativas que depois vereadores vereadoras presentes vão apresentar essa comissão aqui deverá fazer as suas cobranças ao executivo municipal bom eu vou passar agora a palavra há pessoas que hoje atuam em várias frentes da cultura no município de Campinas e testemunham frequentemente o papel da fazenda roseira para a cidade então eu vou vou aqui iniciar pelo pelo Marcelo Marcelo Ricardo Ferreira que é gestor cultural e fundador da escola de políticas culturais eu vou passar por cinco minutos porque a ideia aqui então é nós construirmos aqui depois uma memória dessa reunião que dê consistência às nossas iniciativas junto ao governo municipal então vamos lá Marcelo boa tarde a todas as pessoas aqui presentes pedir a bênção aí a toda a comunidade de João Múdito Ribeiro por ter me colocado aqui por ter me convidado a fazer essa exposição agradecer que as vereadoras vereadoras aqui presentes também e os colegas aí colegas de ação cultural que estão aqui bem acho que a Alessandra colocou muito bem as questões que a gente pode refletir sobre o papel da prefeitura do setor público eu gostaria de fazer algumas reflexões mais precisas sobre a questão nós podemos dizer o papel que a Fazenda Roseira cumpre em Campinas de um ponto de vista um pouco além da centralidade que é um centro de cultura afro-brasileiro a Casa de Cultura Fazenda Roseira ela possibilita um experimento de gestão pública aonde se desenvolvem diversos tipos de ações então você tem desde o experimento de ações de agroecologia no meio urbano que são de extrema importância a nobre vereadora Paola tem um projeto muito interessante a respeito disso das hortas urbanas então ali também é um centro de pesquisa de construção desses espaços que é vital a cultura na sua vitalidade maior na sua origem que é a agricultura tudo o que nós entendemos de cultura está muito ligado ao processo de agricultura a questão da educação quantas crianças e jovens que passam para a Fazenda Roseira e qual que é o potencial da gente melhorar nossa educação compreendendo que os espaços culturais são ambientes super agradáveis interessantes dinâmicos de aprendizagem então a educação também passa por esse espaço e a importância de Campinas também se reconhecer em várias identidades principalmente a identidade de cultura negra a gente pode olhar também pela questão do convívio de pessoas da terceira idade como é importante ter espaços onde esse público possa se encontrar e possa de maneira harmoniosa passar o seu tempo ter uma nova aprendizagem então é um espaço que atende também a terceira idade é um espaço agradável a gente pode olhar para a questão da geração de renda emprego trabalho quantas possibilidades que a cultura que o evento que o turismo todas essas atividades geram nesses negócios tanto que isso pode ser potencializado então quando a gente olha para um espaço desse a gente deve ter um olhar estratégico para a cidade ele é um espaço que talvez a cidade a população ao entorno a população da cidade precisam mais do espaço da fazenda roseira do que a fazenda roseira precise da população em termos de benefícios o que nós temos aqui disso que eu estou dizendo a prefeitura de Campinas nos últimos anos vamos dizer assim nos últimos 30 anos ela tem uma ausência em diversos governos uma ausência de colocar a cultura numa centralidade estratégica e a população também perceber o tão estratégico que é a cultura para o desenvolvimento econômico para o desenvolvimento da cidadania para o desenvolvimento da educação para o desenvolvimento do que a gente pode chamar de bem viver de lazer de alegria a vida não é só trabalhar a gente tem oito horas de trabalho oito horas de sono e mais as nossas manutenções domésticas e depois a gente busca exatamente o lazer esses espaços então o que eu queria deixar aqui registrado é que a gente já tem aqui em Campinas por uma série de motivos que eu não vou adentrar aqui um número muito grande de legislações muito importantes então a gente tem a lei do patrimônio material a gente tem a lei das próprias EPECs que são as zonas de preservação cultural a gente tem a lei cultura viva municipal que é uma lei que dá suporte à cultura de base comunitária a gente tem a lei do plano a gente tem a lei do conselho a gente tem a lei do sistema mas tudo isso ele é ingerido não existe por parte do governo e o governo Dário começa muito mal a sua administração ao ter uma secretária de cultura que renuncia não estou querendo colocar o mérito aqui do motivo dela ter renunciado mas ao mesmo tempo demonstra que o governo não tem uma centralidade na sua política porque se ele tivesse uma centralidade na sua política ele teria um bom secretário uma boa secretária que conheceria profundamente o potencial mais um minutinho então eu considero que é importante a gente convidar toda a população de Campinas a compreender a importância estratégica que a cultura tem e o papel de referência que a Fazenda Roseira tem e a gente cobrar do setor público da prefeitura junto com a população a centralidade estratégica no desenvolvimento de todos os setores da sociedade que a cultura tem a Fazenda Roseira representa isso também e por último mesmo eu não acredito que se estivesse roubando algum equipamento ligado à orquestra sinfônica que também é de suma importância ou qualquer outro setor da sociedade que a gente pode considerar mais privilegiado em termos econômicos se não haveria uma resposta imediata da prefeitura com certeza haveria com certeza estaria na pauta do prefeito na mesa do gabinete do prefeito como prioridade então é isso agradecer a todos de todos e vamos nessa obrigado obrigado Marcelo pelo seu relato eu passo agora então a palavra a Andréia Mendes que é titular da Câmara Setorial de Memória e Patrimônio do Conselho Municipal de Políticas Culturais e também é presidenta do Conselho eu não tive oportunidade de saudar aqui publicamente então estou fazendo essa saudação também nessa tarefa do novo novo conselho que nós queremos ver com muita musculatura na cidade para muitas conquistas da cidade na área de cultura vamos lá é contigo Andréia muito boa tarde a todas todos e todes saúdo aqui o presidente dessa comissão o presidente dessa mesa saúdo a todos os vereadores e vereadoras presentes Paola a nossa vereadora Mariana Conte nosso querido vereador Gustavo Peta ao representante também do vereador Marrom a minha querida representação do Conselho aqui a minha professora Dandesia Castro né saudou todos os meus demais e em especial saudação a nossa representante da Fazenda Roseira mulher que vem resistindo há anos né e fazendo um trabalho tão precioso sobre a nossa memória o trabalho da Roseira não limita apenas aquele território eu acho que isso é muito importante né quando se propõe né e fala sobre a importância social 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 desse espaço é sobre isso também é importante saber a transformação na cidade do Campinas no estado de São Paulo e representação no Brasil e fora dele isso é a Fazenda Roseira né um espaço que de fato não tem um olhar cuidadoso por parte né do poder público da cidade mas que seus agentes culturais nunca desistiram e sabem sim o que é reexistir né essa é a palavra que a Alessandra repete sempre e eu te agradeço muito Lê por ter essa resistência tá então a sua benção mãezinha a benção a todas as pessoas que estão aí do seu lado e a todas as pessoas que vem resistindo nesses 99 dias porque eu sei o quanto é difícil eu estive aí com você no início e sei o quanto vocês estão aí sozinhos desamparados colocando a vida de vocês em risco pra garantir que esse patrimônio siga preservado né uma boa tarde também a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara é o lugar que eu falo nesse momento é o lugar né de conselheira de cultura representante da Câmara que justamente fala sobre patrimônio e memória material e imaterial e sou presidenta desse conselho né então o primeiro conselho de política cultural né que depois de tantos anos né nós estamos tendo a possibilidade de ter um plano de cultura na nossa cidade justamente pra garantir né que a população tenha direito né a cidadania plena de cultura eu gostaria muito né de aqui já nesse início se poder convocar a população pra toda a nossa ações enquanto conselheiros e conselheiras esse plano de cultura essa lei de cultura que efetiva esse conselho ela tem a possibilidade de trabalhar a diversidade a representação de todos os setores da cultura e a representação de todos os territórios da nossa cidade então há diversidade nesse conselho há interesse por parte de cada conselheiro e conselheira que seja garantido o direito à cultura para todas as pessoas a preservação da memória para todas as pessoas e o acesso livre e gratuito para cultura em todos os lugares eu acho que ali se traz também uma contribuição aí né que é bastante problemática para nós que é sobre um espaço que tende aí a ser fechado ou melhor isolado porque uma parte pequena da população burguesa da nossa cidade acha inclusive que as pessoas que adentram os seus territórios pode cometer algum dano assim que eu leio quando se pensa em fechar uma rua pública e gestão equipamento público um dos raros equipamentos públicos de fato dessa cidade com gestão pública onde qualquer pessoa pode desenvolver ações e pode ir consumir cultura isso significa que nós estamos vendo o descaso da cultura por parte desse governo e de todos os que nos antecederam eu falando enquanto presidenta de cultura sei da minha responsabilidade mas eu também sou uma ativista e eu não posso deixar de pontuar que nós sou uma representante de uma casa de cultura também ponto de cultura e memória Ibaô que é como dado que todos os anos nós temos que estar ali fazendo criando uma ansiedade para saber se no próximo ano teremos um espaço para poder seguir as nossas atividades como a maioria das casas de cultura da nossa cidade segue nesse mesmo ritmo então a fazenda roseira é um espaço público de gestão da sociedade da sociedade civil e segue no mesmo descaso do nosso caso que é via comodato enquanto conselho é importante dizer que nós somos um conselho agora deliberativo e nós somos representação no sistema nacional de cultura então nós temos sim condições de lutar em pé de igualdade com o governo para que essas políticas sejam efetivadas mas nós precisamos fazer isso com a parceria da sociedade civil dessa comissão e peço aqui já temos garantida essa é a nossa segunda ou terceira reunião com a comissão de cultura mas a sociedade civil precisa estar junto com a gente em cada um dos nossos movimentos a fazenda roseira precisa ter garantida as promessas que o nosso vice-prefeito garantiu precisa ser efetivada com urgência não é apenas por conta do equipamento é por conta de tudo que o Marcelo um grande líder da nossa produção cultural da cidade citou a roseira não é apenas um equipamento de cultura afro-brasileira é um centro de pesquisa e memória é um espaço de convivência social é um espaço onde qualquer pessoa pode ir para trabalhar software livre por exemplo então é muito além disso é importante sabermos a importância do que nós temos na nossa cidade porque infelizmente se depender por exemplo na live de 100 dias desse governo foi dito três pontos que ele havia cumprido nenhum tinha a ver com a nossa cultura aliás um que era um vídeo do Zequete e que infelizmente contratou uma pessoa de fora para poder fazer então tudo isso dependemos muito muito da vontade pública para que seja validado os nossos direitos mas depende muito da gente para que isso aconteça é importante lembrar gente que até o momento nós não temos gestão pública na cultura nós não temos um gestor de cultura em nossa cidade não há como se efetivar por exemplo o próprio plano de cultura se a gente não tem ainda garantido essa secretária então sou a presidenta de cultura mas a minha vice ela é ela é temporária ela está ali em um lugar também sem poder fazer muitas ações mas nós estamos aqui pressionando esse governo para que o mais breve inclusive mais uma vez peço aqui a essa comissão que se coloque também nesse lugar de lutar para que esse nome seja dado quanto antes para que a gente possa garantir que as nossas políticas começam a ser olhadas e tratadas como urgência porque a cultura é sobre nós cultura não é algo que nós vamos lá e consumimos cultura é sobre cada um de nós também de cada um dos nossos territórios e cada uma das áreas que a gente representa é sobre cidadania é isso valeu André então nós vamos ouvir agora Lúcia Castro que é titular da Câmara Setorial de Culturas Populares Tradicionais também do Conselho Municipal Lúcia boa tarde a todas todas e dores na presença do Paulo Búfalo que é presidente da Câmara de Direitos Humanos vereador dessa nossa cidade quero cumprimentar a todos na presença da Paola e da Mariana Mariana Conte quero cumprimentar a todas as parceiras de luta todas as mulheres guerreiras eleitas nessa casa é muito importante a gente ter políticas efetivas feitas por mulheres e vocês são as nossas representantes então cumprimento a todos os vereadores eleitas através de vocês quero cumprimentar aqui também a toda a comunidade João Dito Ribeiro através da Alessandra Ribeiro e a todos meus irmãos aí jongueiros nesse momento estou eu aqui dialogando uma parte que é valorosa para nós nesse sentido cumprimento a Andréa que é a presidenta do Conselho de Cultura e todos os meus parceiros de luta das câmaras temáticas do qual a gente tem representado eu nesse momento falo sobre através da Câmara de Cultura Popular e Tradicional que é uma das questões mais importantes que a gente tenta trazer e dialogar a questão da tradição popular da cultura do movimento negro das questões do samba do candomblé de toda essa questão popular que a gente traz e traz o processo da tradição em tudo isso e aí quando a gente fala dessas questões a gente tem que entender quais são os momentos que a gente necessita de estar fortalecendo esses fazedores de cultura e se a gente precisa de fortalecer os fazedores de cultura é importante saber como estão esses fazedores de cultura como eles estão sendo salvaguardados porque a gente tem que salvaguardar os espaços do qual a gente participa no caso aqui nós estamos comentando sobre a fazenda Roseira da qual eu faço parte também e eu sei qual luta que os meus irmãos passam dentro desse espaço que é manter de pé todo esse momento principalmente nesse momento agora de pandemia que são 90 e poucos dias dentro desse espaço mas é entender que como a gente faz para dentro desse município da cidade de Campinas ver os espaços públicos dessa cidade sendo totalmente esquecido pelo poder público o poder público não consegue cumprir efetivamente o plano de cultura não consegue dar as respostas para que as ações da cultura possam ser da responsabilidade desses gestores de cultura e aí nesse sentido eu quero assim tem a lista que trouxe aqui para a gente a questão do casarão de um barão mas eu quero trazer dentro desse território dessa nossa cidade que quando a gente fala de cultura desses espaços dessas tradições desses espaços que precisam ser necessariamente preservados a gente tem lados em relação aos setoriais dentro dessa cidade casarão de um barão Monsenor Paulo Jambeiro mas a gente tem que ver o lado de cá dentro dessa nossa tradicionalidade que é para cá dessa Anhanguera e como estão esses pontos de cultura que nem por exemplo Fazenda Roseira Ibaô Tainã Casa Andorinha Padancheta Nestão porque assim essas pessoas estão tendo que ficar se responsabilizadas por esses espaços e aí como que a gente coloca a pessoa que é o fazedor de cultura para ser segurança num espaço que teria que ser ter a seguridade através do poder público como que a gente coloca responsabilidade para os detentores de cultura para o fazedor de cultura cuidar desse espaço então a irresponsabilidade do poder público nessa ação coloca todos esses fazedores de cultura num momento de inseguridade de vida nós estamos falando aqui da Fazenda Roseira que está 99 dias dentro de um espaço e está tendo que cuidar do seu próprio espaço mas se a gente for ver a Casa de Cultura Tainã mais de um ano o nosso MSTC tem dormido dentro do espaço para preservar o espaço que também é um espaço público então olha como que a gente está colocando a gente está colocando os nossos fazedores de cultura em risco no patrimônio e aí bem lembrado que o Marcelo fala a orquestra sinfônica está tendo a seguridade que não são dos músicos que não são dos maestros então o que nós temos que pensar para que a gente possa ter uma cultura que efetivamente possa ser fiscalizada cobrada e que essa ação possa ser ter a singularidade de ser efetivada dentro do município para que os nossos fazedores de cultura possam ser salvaguardados dentro desse espaço possam ter um espaço onde eles possam publicizar defender o que de verdade a educação por exemplo não faz dentro do espaço da Fazenda Roseira Alessandra colocou aqui muito bem lembrada de todas as ações que o poder público deveria fazer ensinando no processo da educação e que a maioria das casas estão sendo responsáveis por essa ação então aqui quando eu trago essa reflexão é entender de como o poder público está sendo ausente para todas as casas de cultura para todos os fazedores de cultura e também está sendo ausente com aqueles e aquelas outras fazedores de cultura que não tem casas para fazer as suas ações populares e tem que se responsabilizar porque como está tudo fechado nesse momento de pandemia aonde os outros grupos que não tem casas físicas estão se reunindo apesar que nesse momento tem que ser feito tudo virtual mas como que eles estão tendo a seguridade de ter a detenção em relação ao seu patrimônio então eu trago aqui essa reflexão e pensando de como como nós conselheiros e conselheiras de cultura podemos ter um retorno e uma proposta que seja efetiva da fiscalização da cobrança em relação às ações e a seguridade dos espaços públicos dos espaços onde a gente precisa da seguridade material e imaterial ela quer agradecer a presença de todos agradecer o convite de estar dentro desse espaço e colocar que só é possível que a gente faça cultura dentro dessa cidade numa questão que eu aprendi na Casa de Cultura Roseira eu seguro a sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho nesse momento todas as casas de cultura tem que se assegurar para que a gente possa efetivamente dar andamento para que a gente possa ter a seguridade de que todos os espaços possam estar seguros e todas as pessoas que fazem cultura popular e tradicional nessa cidade efetivamente possam estar seguros também então a responsabilidade do poder público é urgente e imediato obrigado Lúcia eu já passo aqui a palavra ao nosso amigo Wélio Zulu que também é titular membro do conselho da Câmara Setorial de Cidadania Cultural vamos lá Zulu boa tarde a todos a todas e a todos quero começar expressando minha felicidade em estar aqui nessa sala com tantas mulheres pretas potentes intergeracionais cumprimentar a doutora Alessandra Lúcia Castro Andréa Mendes a Paola enquanto mulher preta quero cumprimentar essa Câmara através do presidente dessa comissão nosso parça Paulo Búfalo é nós a todos os vereadores aqui presentes o Peta a Mariana Conte não nos conhecemos ainda mas um dia iremos nos conhecer e a vereadora Paola também e a todos os meus amigos do fórum eu sinto contemplado com todas as falas feitas aqui nesse espaço todas as reivindicações também com relação à Fazenda a Casa de Cultura Fazenda Roseira e eu até mudei o meu discurso um pouco durante essas falas porque eu fiquei muito contemplado e traçando um paralelo muito simples o que a cultura de Campinas vem vivendo ao longo desses 10 anos eu sou um homem preto sou músico erudito fiz alguns trabalhos junto à orquestra trabalho em orquestra sinfônica também sou fundador do Marche Cultural e diretor geral que é uma instituição que atende a cultura preta periférica aqui em Campinas é uma questão muito simples é uma violação de direitos nós enquanto munícipes temos direito à segurança temos direito ao ir e vir e como que o poder público dessa cidade explica essa ansiedade por exemplo que o Casarão está sofrendo de fechar o acesso ao espaço você ser privado você ter que pedir uma permissão ou ter algum tipo de controle para acessar um espaço público que hoje é livre e como que isso se explica também a esse abandono de segurança com os pontos de cultura se pegarmos cidades da região Sumaré Louveira Vinhedo Valinhos quantas dessas cidades tem tantos pontos de cultura igual Campinas tem né eu acho que o poder público antes de tudo deveria ser muito grato aos fazedores de cultura dessa cidade que levam a cultura porque a cultura se a gente for levar as ideias ao pé da letra ela é antropologia ela é o passar de saber então quando eu traço um paralelo para essas paradas né tipo a gente é de quebrada a gente vai para a academia a gente começa a traduzir os termos então para falar numa linguagem aqui né coesa é um apagamento epistemológico né do nosso povo da cultura popular parte Campinas independente se ela se encontra em Barão Geraldo no Cambuí aqui na quebrada onde eu moro no DIC no Campo Grande e o descaso com essa gestão eu assim é algo que não vem dessa gestão né desse prefeito agora que está aí ao poder eu sinto que a própria estrutura da Secretaria de Cultura quando fala em atendimento sociocultural né políticas de inclusão cultural é algo que é feito com para não ser indelicado com uma falta de cuidado porque se a gente vê lá a Secretaria da própria estrutura né ela tem aqui vários gabinetes né várias organizações e aí tem o gabinete secretário aí tem o departamento administrativo aí a gente tem o departamento de cultura e a gente tem o departamento da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas enquanto poderíamos ter um departamento das casas e fazedores de cultura de Campinas né a gente sabe que é uma entidade que além do apoio do poder público ela recebe patrocínios como da Unimed da CPFL né eu sou produtor cultural e musical né eu sei quanto custa trazer um crioulo por exemplo para um concerto e a gente não vê 10% né desse valor sendo destinado a segurança desses espaços públicos a gente não vê se não fosse a lei Aldir Blanc que se não fosse a mobilização né da sociedade civil através do fórum com muita dificuldade ela não seria implementada em Campinas mas ela foi e essa lei fomentou possibilitou a ascensão de muitos fazedores de cultura sobretudo periféricos para quem não sabe nesse final de semana ocorreu na cidade a primeira virada afrocultural dessa cidade né na qual participei enquanto produtor foi um evento que foi possibilitado através da Leor de Blanc mas poderia ser um evento anual que poderia ser possibilitado através do FIC né que desde 2015 2016 se não me engano não se tem notícias né um projeto de lei que deveria estar nas contas dos cofres públicos anualmente né e aí para não ser também juízo de valor quem é o profissional que cuida disso porque ele não está tratando disso né quem é a pessoa que deveria estar fazendo isso qual é o problema por trás disso porque a arrecadação de impostos sobe a todo ano né com o transporte público né o acesso ao teatro essas coisas e a gente não tem um retorno com relação a Fazenda Roseira né gostaria de cumprimentar o trabalho que essas mulheres fazem que a comunidade João Godito Ribeiro faz na manutenção e no cuidado no extremo carinho com que elas tratam aquele espaço né um espaço que não é só a Festa Junina não é só a comunidade de Jongo elas têm cursos de capacitação né elas passaram no edital do BNDES sabe para estar tendo mais cada vez mais estrutura naquele espaço né existem muitas atividades tive a sorte de estar lá com a Bianca e com as mulheres do Jongo para fazer uma captação para virada e foi um presente então gente uma instituição que por si só ela é orgânica ela já funciona tão bem qual é a real dificuldade do poder público em apenas manter funcionando e essa falha eu estendo a Maria Monteiro né lá no Padrancheta que tem um teatro um espaço que poderia estar fazendo lives para artistas independentes e campinas através do FIC né que teria toda a estrutura temos a Andorinha que também sofreu assalto semana passada foi queimado um espaço queimaram o Bambuzal ao lado né temos a Tainan o próprio TC enfim não vou prolongar com relações que todos sabemos que todos os pontos de cultura de campinas estão desamparados e não é pela pandemia não é por esse novo prefeito é algo histórico então enquanto fazedor de cultura estando mais presente né o seu artista há 10 anos músico trombonista mas na cultura estou atuando há dois anos eu noto esse não digo descaso mas essa falta de cuidado sabe com os que mais necessitam de atenção que incrivelmente são os que mais produzem né se você pegar a agenda de uma casa de cultura fazenda roseira e uma agenda da orquestra eu te garanto que a casa de cultura vai ter mais atividades anuais para a população de campinas de forma gratuita então eu queria deixar essa reflexão né enquanto cidadão enquanto músico enquanto membro do conselho de cultura representante da câmara setorial de cidadania cultural com a hélice cumprimentar mais uma vez aí meu parceiro Paulo Búfalo aí sinto uma ansiedade muito boa viu Paulo com você aí abrindo esse espaço de fala né é algo que eu desconhecia e desejar aqui meu apoio a todas as pessoas aqui que representam a cultura de campinas obrigado muito bom Zulu então nós vamos entrar aqui numa fase agora e escuta também dos parlamentares que estão aqui presentes e das parlamentares que estão presentes né então nós já temos a inscrição do vereador Gustavo Peta na sequência depois de ouvirmos aqui os parlamentares nós ainda passaremos as respostas aqui que nós estamos recebendo alguns questionamentos através das redes sociais e do whatsapp aqui da disponibilizado e também faremos encaminhamentos aqui dessa comissão tendo aqui em vista aquilo que foi exposto e sugerido pelos pelos ativistas pelas ativistas que expuseram aqui então vou passar a palavra ao vereador Gustavo Peta que já estava escrito na sequência a vereadora Mariana Conte bom gente primeiro boa tarde quero comentar o vereador Paulo Búfalo vereadora Paola vereadora Mariana Conte fazer um cumprimento especial a doutora Alessandra Ribeiro com a Bianca com a Flávia com o Danilo que fizeram aí uma ótima apresentação da situação da Fazenda Roseira cumprimentar a nossa presidenta dizer do orgulho de ver um novo conselho de políticas culturais que já nasce com tanta expectativa ser presidido por alguém da sociedade civil e ser presidido pela Andréa Mendes que tem uma história aí muito bonita de luta de dedicação às políticas culturais da cidade cumprimentar a Lúcia a Lúcia Castro que falou muito bem também em nome de uma câmara do conselho o Marcelo o Ricardo companheiro aí de muitas lutas de batalhas o Helio Zulu né cumprimentar todos fazer um cumprimento a Alice acho que depois o presidente Paulo Búfalo já vai trazer alguns encaminhamentos mas considero que esse tema é um tema muito importante que a gente deve encampar né um espaço dos mais levantes da cidade e que está sofrendo essas dificuldades que a Alice tão bem apontou o que eu queria dizer eu acho que o Marcelo Ricardo ele traz uma coisa muito interessante antes de falar da Fazenda Roseira só um um parêntese né nos últimos anos apesar de todas as dificuldades nós criamos uma legislação na cidade de Campinas que hoje é quase que uma referência nacional nós tivemos nesses últimos oito anos a criação da lei do patrimônio imaterial que são poucas cidades que possuem que a possibilidade não só do registro do patrimônio material mas de do tomamento do material mas do registro do imaterial nós já tivemos experiências interessantes com Jongo com a Capoeira e com outras manifestações artísticas né nós depois tivemos a lei do cultura viva que foi a primeira lei municipal que tratou de criar um estímulo uma política cultural inspirada evidentemente na política cultura viva nacional que teve como um dos grandes articuladores o Célio Turino depois nós tivemos a criação dessa própria comissão de cultura que foi desmembrada da educação e no ano passado a lei que criou o Conselho de Políticas Culturais e a lei do plano municipal de cultura porque eu estou dizendo isso porque atual prefeito e atual secretaria de cultura tem vamos dizer assim na mãos instrumentos jurídicos e legislativos dos mais potentes para a constituição de uma política cultural na cidade à altura da cidade de Campins eles já possuem isso né ele já possuem um plano municipal discutido com toda a sociedade que pode ter seus problemas mas é um plano bem consistente e legítimo já tem esse conselho que eu estou até enviando para outras cidades a composição e a proposta de formação desse conselho porque todo mundo quer porque realmente é uma novidade no país a criação desse conselho e da forma que foi constituído e aprovado então assim eu fico pensando né com todos esses instrumentos com a diversidade cultural e a riqueza cultural que a cidade tem com tudo que nós temos em mãos a prefeitura abre mão disso logo no início da sua gestão o prefeito Daro Saad precisa compreender que ele está subestimando um setor mais fortes e potentes da cidade de Campinas em um momento em que esse setor foi prejudicado foi penalizado por conta das necessidades de isolamento social provocadas pela pandemia então é injustificável até o presente momento com todo o respeito a secretária interina ela mesmo diz que não é a secretária efetiva a gente não ter alguém que responda por essa pasta na cidade de Campinas quantos dias já se passaram da renúncia da primeira secretária e até agora nada precisa de um comando precisa de um secretário uma secretária urgente então eu queria primeiro fazer presidente Paulo Buflo esse parêntese que eu acho que é necessário acho que nós enquanto comissão de cultura junto com a comissão de direitos humanos a gente deve levantar em alto bom som essa crítica à atual gestão por subestimar e por não nomear um secretário efetivo para o próximo período é o mínimo que se poderia fazer né então eu queria fazer esse registro em segundo falar desse nosso patrimônio né material imaterial dessa riqueza do que significa a fazenda roseira para nós campinheiros e para o Brasil e para o mundo existe intercâmbio internacional com vários países feitos a partir da fazenda roseira e dos seus gestores dos seus ativistas existe gente que vem do Brasil inteiro conhecer essa experiência então e a gente olha eu estive um pouco assim acompanhando bem de perto o momento em que a gente teve a conquista que foi a sessão do espaço foi uma batalha e a gente conquistou a gente que eu digo a sociedade né os militantes da cultura os ativistas né essa isso foi uma conquista naquele momento sempre ficou muito claro que a conquista não poderia e não significaria não deveria significar a desresponsabilização por parte do poder público em relação a manutenção daquele espaço era evidente que por mais que fosse muito bem intencionada a posição das entidades que assumiram elas não teriam condição de fazer a manutenção estrutural de um espaço daquele tamanho com aquela estrutura então a sessão não foi assim tome que o filho é de vocês o filho é de quem faz a gestão lá mas o poder público tem que compartilhar as responsabilidades é o mínimo que se pode fazer gestão compartilhada no sentido de assumir também responsabilidades mínimas né então eu queria dizer assim que os compromissos assumidos pelo secretário de relações institucionais devem virar realidade nos próximos dias nas próximas semanas é muito ruim o governo não ter comparecido a reunião aqui da comissão demonstra uma falta de responsabilidade com os cargos que eles possuem eles tem a obrigação de prestar conta no poder legislativo não é um favor que eles fazem não é uma concessão então eu queria deixar esse registro eu tenho certeza que nós vamos ter aqui encaminhamentos no final conduzidos aí pelo vereador Paulo requerimentos mecanismos que a gente pode ter para aumentar a pressão para a gente ter soluções o quanto antes a doutora Alessandra sabe que nós temos uma emenda agora orçamento federal para a fazenda roseira feita pelo deputado Orlando Silva é uma emenda também importante de 400 mil reais de apoio mas veja porque eu não coloco isso como algo a gente comemorar porque se a prefeitura não assumir as suas responsabilidades eu já vi por diversas vezes todos aqui já viram né o Paulo Búfalo a Mariana também já conseguiram com seus deputados emendas para a cidade e depois a prefeitura perde a emenda eu lembro de um caso por exemplo a Andréia está aqui um caso do Ibaô eu acho que foi a deputada Janete não a Pietá acho que foi a deputada a Pietá que conquistou uma emenda lá para o Ibaô isso faz tempo e a emenda foi perdida eu não quero também ser pessimista tá Alessandra nós temos que ser muito otimista e nós vamos conseguir mas eu queria deixar aqui também registrado porque a gente vai ter que melhorar esse relacionamento com o governo municipal melhorar não né cobrar uma postura correta para que a gente possa ajudar na manutenção dos espaços culturais da cidade era isso muito obrigado muito bem vereador Gustavo Peta já passo aqui a vereadora Mariana Conte boa tarde eu quero cumprimentar o vereador Paulo Búfalo que preside a comissão de cultura da câmara preside essa reunião quero cumprimentar também vereadora Paola presidente da comissão de direitos humanos vereador Gustavo Peta cumprimentar Alice representando aqui o casarão de Baran Geraldo saudar pela iniciativa do abaixo assinado né por essa que teve um amplo apoio também falar que também entrei com requerimento acho importante a comissão de cultura enquanto comissão fazer requerimento solicitar esses procedimentos mas também o nosso mandato nós protocolamos um requerimento questionando sobre esse processo né que é um processo que corre aí na pasta do urbanismo e que tem que todo o processo de urbanização ele tem que ser intersetorial então tem que levar em consideração uma série de fatores entre eles a existência do único espaço público de cultura de Barão Geraldo então quero cumprimentar aqui saudar toda a comunidade e dizer da importância dessa movimentação quero cumprimentar também a doutora Alessandra Ribeiro e toda a comunidade da Fazenda Roseiras o Marcelo a Lúcia Castro Andréia Mendes né presidenta do Conselho de Cultura importantíssimo o Conselho de Cultura dá o início aí das suas atividades com a presidência de uma mulher uma mulher negra que é da área da cultura isso é muito importante muito significativo e o Helio Zulu também eu assim já fui muito contemplada pelas falas que foram aqui colocadas eu gostaria de dizer colocar algumas considerações breves né quer dizer a gente tem visto aí que não é de agora já vem de um bom tempo o estrangulamento na verdade dos espaços culturais principalmente dos espaços culturais da cultura popular das culturas periféricas da cultura negra né então a gente tem visto aí esse estrangulamento foi citado aqui a Casa de Cultura Fazenda Roseira Tainã Ibaô tem o Urucungos o próprio Casarão enfim uma série de espaços e grupos que tem tido muita dificuldade de fazer suas atividades e tem assumido a responsabilidade como foi muito bem colocado aqui pela Lúcia Castro os fazedores de cultura tem assumido toda a responsabilidade tanto da gestão e é importante a autonomia mas essa autonomia não implica dessa responsabilização do poder público com relação a manutenção com relação a infraestrutura e a gente sabe a luta desses grupos desses espaços para a realização das suas atividades e na verdade isso está ligado a um projeto elitista que vem sendo da gestão municipal que não começa nessa gestão mas tem sido essa atônica e eu queria dialogar aqui com a com a questão que a Alessandra comenta sobre que um dos argumentos pela não designação de uma equipe de segurança e de um né que seja tanto da 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 quanto dos contratos que a prefeitura tem com seguranças aí terceirizadas é uma discussão orçamentária mas lembrando aqui o a câmara essa casa aprovou o ano passado um orçamento de 6.4 bilhões né esse orçamento de 2021 orçamento de mais de 6 bilhões então na verdade é a designação de uma de uma equipe de segurança para a prefeitura do ponto de vista orçamentário é uma designação assim não é nada impossível de ser feita assim como para outros outras espaços culturais a gente tem questionado bastante inclusive as decisões que são feitas do ponto de vista orçamentário lembro que o ano passado essa casa também aprovou um projeto que dava isenção de mais três anos da autorga onerosa do direito de construir que é uma forma de beneficiar grandes empreendimentos imobiliários que usam aí de todo espaço da cidade e que não tem dado contrapartida para o município então essa é uma forma de uma é quase que um incentivo para as empreiteiras então essa tem sido as decisões que tem sido tomadas nessa casa e pelo governo municipal no sentido de benefício de um determinado setor da cidade então esse estrangulamento dos espaços culturais não é à toa está dentro de um projeto político né que vem se consolidando na cidade infelizmente uma cidade marcada pelas desigualdades de gênero de raça territorial e também do ponto de vista da realização das políticas públicas né então me parece que o questionamento aqui não é nem se foi citada aqui a questão da orquestra mas o questionamento não é concorrer com a orquestra em si mas é com a prioridade né que tem sido feita na cidade uma gestão elitista uma gestão que não que não valoriza a cultura como um todo né e fundamentalmente principalmente os espaços de cultura popular os espaços da cultura periférica os espaços da cultura que dizem respeito a história do nosso povo do povo campineiro que é saudado referenciado prestigiado nacional internacionalmente mas que infelizmente a cidade de campinas e o poder municipal dá muito pouco apoio então penso que a questão da disputa do orçamento é plenamente viável né plenamente viável a designação das reivindicações que foram apresentadas aqui pela Casa de Cultura Fazenda Roseiras e nós temos que pressionar o poder público para que se realize não dá para justificar essa ausência desse financiamento e lembrando também que na verdade assim esse momento da pandemia que os espaços culturais estão aí com as atividades com restrições como estão todas as atividades mas fundamentalmente a cultura que pressupõe aglomeração que pressupõe junta a gente não pode servir como uma de uma forma oportunista para se ter uma ofensiva contra esses espaços seja na negligência seja em projetos como esse que restringem que privatizam e estetrigem o acesso a esses casarões então essa pandemia não pode servir como digamos assim uma não podemos deixar essa brecha então acho que é super importante essa organização e como bem lembrou o Gustavo a gente teve aprovação por meio da mobilização dos grupos por meio do Fórum de Cultura o ano passado tanto da lei que aprovou a criação do Conselho de Cultura quanto do Plano Municipal de Cultura então nós temos aí um instrumento jurídico para que uma mudança da política cultural na cidade agora esse plano ele precisa se tornar realidade e para ele se tornar realidade é necessário ações e aí cabe ao Executivo executar essas ações então acho que nós temos aqui que construir lembrando que a aprovação do plano ele foi teve aí a participação de uma organização muito grande dos grupos de cultura da cidade a própria Léo de Blanc teve essa participação isso foi um ganho significativo penso que o ganho significativo também é a organização do Conselho e que é dessa forma que nós vamos conseguir então que esse plano se torne realidade se torne efetivo e que a gente consiga que de fato a gente tenha o orçamento público né para poder apoiar esses grupos evitando então esse estrangulamento que tem sido a política da gestão municipal saúdo aqui e estamos aí juntos para essa pressão para as cobranças enfim e quero parabenizar toda a comissão de cultura pela realização dessa reunião e dos procedimentos que tem sido adotados obrigada Obrigado Mariana eu quero aqui então já comunicar também que nós recebemos uma saudação da equipe do vereador Marrom Cunho saudando aqui os organizadores e gestores aí da Fazenda Roseira e dizendo que está à disposição para os encaminhamentos que fizemos aqui responder também a duas questões que chegaram aqui muito semelhantes é que uma do jornal de Barão né e uma do historiador de nome Varney é perguntando sobre a uma a pautarmos nessa comissão a questão a questão de outros patrimônios históricos do distrito de Barão Geraldo eu informo que nós estamos aqui com os contatos de vocês vamos dialogar nossa assessoria vai procurá-los para que nós possamos pensar em como trazemos isso aqui para casa lembrando evidentemente que é necessário que nós possamos participar os membros do do Conselho Municipal também de políticas culturais dessas pautas então faremos esses encaminhamentos então em relação agora para que nós possamos fechar aqui a reunião da comissão é o seguinte eu vou passar aqui por um conjunto de encaminhamentos que nós pensamos aqui em realizar depois passo a palavra a Alessandra Ribeiro a vereadora Paola e encerramos essa atividade com os encaminhamentos possíveis bom daquilo que surgiu aqui naturalmente nós já tínhamos dito que lá em relação ao Casarão Centro Cultural Casarão de Barão Geraldo nós já fizemos uns requerimentos isoladamente mas a comissão tomará a iniciativa de acolhendo o texto encaminhado pelo coletivo também nós fazemos esse encaminhamento para a Prefeitura Municipal lembrando que outras casas de cultura também foram citadas aqui a Casa de Cultura Tainã e Baô que denotam assim a necessidade de uma política pública consistente para esse acompanhamento além disso uma atividade efetiva que nós da Comissão de Cultura estamos nos lançando é dar visibilidade às câmaras setoriais ao novo conselho que que está aí com muita disposição formulando mobilizando a cidade porque nós acreditamos que quanto mais consistência esse conselho tiver na sua atuação mais as nossas políticas públicas e cultura estarão no campo de políticas de Estado não isoladas em políticas de governo só além disso já nos comprometer nessa linha também dialogar aqui com a equipe da da TV Câmara a direção para que possamos pautar né essa a essa primeira gestão do do Conselho Municipal e a eleição da Andréia com o Presidenta do Conselho em particular do nosso tema de hoje que é a questão da Casa de Cultura Fazenda Roseira nós recebemos aqui um documento que sistematizou o o diálogo entre a direção da Casa de Cultura o coletivo dirigente da Casa com a administração municipal como já foi informado há 99 dias há uma resistência instalada lá na fazenda para poder responder da parte da comunidade aos problemas do vandalismo da depredação do patrimônio cultural e histórico então nós vamos através da comissão das comissões a comissão de cultura e a comissão de direitos humanos fazer um requerimento também reencaminhando esse documento e cobrando respostas lembro que nesse documento também está citada a emenda parlamentar do deputado Orlando Silva portanto essa cobrança seguirá nessas condições e um requerimento que envolve o conjunto dessa área aqui no município e dessa diante dessa riqueza já relatada aqui da presença do conselho de um plano municipal muito consistente num período que nós iniciaremos o debate inclusive em relação ao plano plurianual então o requerimento cobrando da prefeitura municipal a continuidade ou não da interinidade da atual secretária e como que isso as respostas da administração para a cidade bom a princípio foram esses os encaminhamentos vamos ouvir então a Alessandra caso ela queira sugerir outros outras tenha outras propostas caso contrário para sua para suas considerações finais passo então a vereadora Paola e depois encerro aqui com informes dessa comissão que tem novas novas reuniões nos próximos dias então gostaria de ouvir a Alessandra novamente querido Paulo e a todos e todas aqui presentes nesta tarde a todos que acompanham pela TV câmera primeiramente eu quero agradecer enormemente a essa comissão de cultura ao fórum de cultura ao Marcelo Ferreira aos vereadores presentes pela sempre parceria que ecoa demandas tão fundamentais como o desenvolvimento e implementação efetiva de políticas públicas para a cultura em nosso município em nome da Fazenda Roseira eu quero dizer que estamos de acordo com os encaminhamentos e que a gente solicita e pede de que efetivamente vocês nos acompanhem porque 99 dias aqui é muito desgastante para a comunidade a comunidade fica vulnerável coloca suas próprias vidas em risco como a sua própria saúde em plena pandemia como se colocam em situações extremamente vulneráveis até pela manutenção das pessoas aqui ao que se refere a alimento material de higiene a manutenção desse serviço então nós tivemos aqui acho que é importante lembrar como a Mariana Conte falou que eu havia esquecido no ano de 2017 se não me falha a memória a 2018 por um ano e meio nós tivemos um posto de segurança aqui 24 horas e no período que tivemos esse posto de segurança foi quando a gente pôde desenvolver mais ações para a comunidade e não sofremos nenhum surto nenhum furto e nenhum ato de vandalismo no local então há e é efetivo é efetivamente fundamental o restabelecimento ou do posto de segurança ou que esse cercamento com as câmeras da guarda sejam efetivados para que tantos os avanços que a gente traz para o lugar como a possibilidade né com o rendista Lúcia e todos de fazedores de cultura desenvolver sua cultura sejam resguardadas e seja cada vez melhor né com melhor atendimento com melhor entrega e cada vez mais vinculada ao seu próprio essência ao seu fazer nós somos fazedores de cultura nós estamos desenvolvendo uma gestão compartilhada como bem efetivou e falou Gustavo Peta é uma gestão compartilhada nós precisamos da responsabilidade do poder público para a manutenção do mato para a segurança do lugar para que a gente possa fazer o que cabe a cada um de nós então meu muito obrigado a todos que assistiram o programa a todos que conhecem a Fazenda Roseira e que poderão conhecer a partir desse espaço que foi aberto e que a gente tenha respostas breves para que esse 99 dias não virem 200 dias né meu muito obrigado a benção meus mais velhos meus mais jovens uma boa tarde a todas todos e todos muito obrigado Alessandra passo então a palavra a vereadora Paola Miguel para que nós possamos entrar aqui no momento de encaminhamentos das comissões bom quero saudar mais uma vez aqui todo mundo que esteve presente todo mundo que acompanhou a gente é importantíssimo a gente fortalecer esse tipo de iniciativa a gente expor para a população campineira o que de fato acontece nos espaços nas casas de culturas que a gente tem aqui em Campinas em especial quando a gente trata da cultura afro-brasileira então como encaminhamento acho que uma das coisas que a gente pode fazer é um requerimento da comissão de cultura junto com a comissão de direitos humanos para pedir explicações principalmente da guarda com relação ao patrimônio a segurança patrimonial que é feito em torno além disso acho que a gente poderia pensar aqui de forma conjunta como que a gente pode nesse momento envolver a comunidade também nessa proteção a Alessandra nesse momento trouxe esse relato de que quando a comunidade estava envolvida com o espaço da fazenda a gente conseguia inclusive ter uma outra abordagem eu moro bem próximo da fazenda Roseira na Vila União que fica na rua do bairro do Roseiras então é um espaço cultural que já frequentei e que trazia de fato uma outra significação daquele espaço daquele bairro com as tradições e com o relato histórico e além disso reforçar o pedido de urgência para que a gente tenha um secretário de cultura defender a cultura também a defender os direitos humanos e nesse momento a gente tem várias medidas que precisam ser tomadas no município de Campinas uma delas é sobre a lei Aldir Blanc que seria soltado o edital antes da secretária cair e isso se perdeu então a gente precisa dessas respostas do poder público justamente para a gente conseguir da destinação para esse recurso que chegou do governo federal e também a resposta para as casas de culturas que estão aqui nesse momento sofrendo ataques violentos e a cidade de Campinas está sendo omissa eu agradeço a vereadora Paola nós estamos chegando ao final dessa reunião ordinária da comissão de cultura em conjunto aqui com a comissão de direitos humanos da casa nós já relatamos alguns encaminhamentos que pretendemos fazer mas com a fala da vereadora Paola e da gestora da Fazenda Roseira a doutora Alessandra pretendemos destacar pela emergência essa questão da segurança da garantia da segurança daquele espaço público e para que a casa ela tenha condições de cumprir a sua função social com maior tranquilidade seja no que diz respeito a educação e cultura popular seja no resguardo de um patrimônio tão importante para a cidade de Campinas seja no resguardo da memória do povo negro e por isso faremos essas cobranças aproveito para dizer que já é a terceira atividade da comissão de cultura que nós realizamos na casa sem a presença do governo municipal não sou daquele que afirma essa questão da posição das condições democráticas do processo eleitoral mas as circunstâncias fez com que na comissão de cultura dessa casa nós tivéssemos três vereadores que não necessariamente estão alinhados com a posição com as posições do governo não é a base do governo na casa mas se dedica a cidade de Campinas a formulação de políticas públicas e foram eleitos e eleitas com essa finalidade por isso eu quero reafirmar nós queremos contribuir com a política pública de cultura de estado na cidade de Campinas e vamos continuar fazendo outras atividades com certeza vocês serão convidados e convidadas eu espero não se trata de prestigiar a comissão ou o vereador ao B trata-se de ter uma atenção com a política de cultura nós somos um poder constituído a comissão foi eleita pelos pelos pares aqui na Câmara Municipal a partir das correlações e da proporcionalidade e nós queremos é a nossa função contribuir com essa formulação usam ainda esse espaço para dizer que na próxima quinta-feira na próxima semana no dia 6 de maio às 10 horas essa comissão estará novamente numa atividade que é um debate público dentro da semana Amilar Alves organizada pelos representantes da Câmara Setorial do Audiovisual do Conselho me parece que há também um convite para a presidenta do Conselho para André estar presente então nos veremos novamente André aqui na próxima atividade e estendo esse convite a todos e todas que queiram discutir também essa pauta da cultura do campo da produção audiovisual então sem mais delongas agradecer a presença da vereadora Paola do vereador Gustavo Peta da vereadora Mariana Conte da equipe do vereador Marrom Cunha a todos e todas que contribuíram aqui a Alice Possani Alessandra Ribeiro Marcelo Ricardo a Andréia Mendes a Lúcia Castro o Hélio Zulu e a equipe aqui da assessoria que a Luciana está aqui nos acompanhando e toda a equipe aqui da TV Câmara do suporte aqui das comissões também agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui então e você que nos acompanhou através da TV Câmara e das redes sociais para aqueles e para aquelas que não tiveram a oportunidade de participar essa reunião fica ali gravada no YouTube da TV Câmara e podem acessar para poder ter aí o conteúdo que nós debatemos aqui ok? Um forte abraço a todos e todas e uma boa tarde abrindo aqui então me desculpem nós temos ainda uns minutinhos aqui e vamos aqui então abrir essa essa eu vou abrir aqui para que Alessandra Ribeiro ela possa fazer um encerramento aqui cultural mais uns minutinhos vamos lá Alessandra desculpa aí gente eu não estava não estava acompanhando aqui as mensagens tá ok? quero agradecer como a gente abriu com São Benedito vamos fechar com ele que São Benedito todos os santos orixás todas as forças positivas do universo abraço e acolho a todas as famílias que sofrem pela Covid e por tantos outros males e que a gente possa estar cada dia mais forte mais fortalecido para vencer todas as batalhas e conquistar os nossos direitos gratidão Chegou o olho abençoou quem trabalhou abençoou quem trabalhou abençoou quem trabalhou abençoou quem trabalhou Benedito Santo Filho da vida e maria Benedito Santo Filho da vida e maria Olha o São Benedito Hoje é o nosso dia Diga São Benedito Ele é a nossa linha Mas olha quem tem 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 Salve São Benedito Salve a nossa Ancestralidade Salve São Benedito Olha aí gente Vejam só da importância desse trabalho coletivo da equipe aqui da da casa nos alertar dessa situação Nós tendo encerrado nós não teríamos tido acesso a essa maravilha aqui para encerrar em alto astral a nossa reunião da comissão e aí aproveitar que nesse tempo recebemos aqui faço questão de compartilhar uma mensagem do presidente da associação dos músicos da orquestra sinfônica registra que também estão sendo atacados por esse desmonte da cultura se compromete aqui em estarem juntos juntos porque eles acreditam que essa unidade que vai garantir então uma política de cultura aqui para a cidade eu agradeço então Samuel Brizola pela pelo registro e dizer que nós estamos juntos e essa manifestação a sua manifestação é muito importante para dar mais sentido ainda a essa unidade que nós queremos constituir pela política pública de cultura em campinas agora sim um forte abraço a todos e todas e até a próxima e você acompanhou ao vivo a reunião da comissão de cultura logo mais às quatro e meia da tarde nós retornaremos com a comissão para assuntos da região metropolitana de campinas até lá TV Câmara Campinas